Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassiutes E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft e dessa vez trago pra vocês mais um episódio da nossa série Aventura e Dupla na companhia do agente Fala aí agente Fala galera, agente player na área e what the fuck, do nada apareceu uma nova guarda aqui, é isso? Sim, hi on the guard, tudo bom? Falar com você, ó ela é legal hein, ela falou comigo e não ficou brava Galera, se você perdeu o episódio anterior, tá aqui na descrição do vídeo o canal da gente, passa lá pra tá conferindo E também, já deixa o seu like, que é super importante pra gente tá continuando com a série, beleza? E esse cavalo aqui, ele tá loucão, por que ele tá assim? Onde tá seu cavalo? Tá aqui ó, vou deixar ele aqui no meio Galera, o laço não tá funcionando, então o cavalo tá meio jogado assim, até a gente construindo um local pra colocar os cavalos Porque o laço tá bugando Enfim, episódio anterior aqui no canal, vocês pediram muito pra tá pegando essa mulherzinha aqui Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ai, ela sumiu! Quem? Ah não, tá aqui Pra tá pegando essa mulherzinha aqui, Ivone, que estava de casa eu com o meu marido E tá divorciando ela e levando ela lá pra casa do meu ex-marido, que está lá no topo da montanha Então a gente vai tá fazendo isso nesse episódio, só que antes É, é o mais sensato, né? Sensato não, porque ela é casada, viu? Ela é casada Mas ela já tava de casa com o seu marido mesmo Pronto, voltei aqui galera, toda vez que eu pego o meu filho e coloco ele no slot meio bugado Se ele cair no chão, crash aqui o jogo, não sei porquê Mas enfim, a gente já veio aqui recolher ele, colocou nesse baú Ele tá girando aqui, deixa eu ver Olha lá ele girando lá dentro Coitado, velho Deixa eu colocar ele no chão pra ver o rostinho dele Oh, parece, como é que é o nome? Um pepino Parece um alface Chegando aí pra ver isso Parece um alface, meu filho What the fuck? Quem que é esse moleque estiloso? O chiquei é esse menino? Pera Ah, ele caiu no buraco Cuidado, tá morrendo, tá morrendo Cuidado, cuidado Não, não Tira, tira Aí, tirei, tirei Nossa, é meu neto Tira, tira aquele negócio de lá rápido Nossa senhora, pera aí Deixa eu ver Roku e Shaya Ah, uh, caraca, moleque estiloso Ô, vou deixar ele na minha casa protegido pra evitar esses negócios Sai Tá querendo roubar meu neto? Meu Deus Não, você evita que ele morra Aham Vem cá, netinho, bonitinho Nossa senhora, já tá Nasceu e já cantou numa banda, né? Meu Deus Restart Meu Deus Set home Deixa eu acertar o home dele aqui Stay here Marrento Marrento Sim Aqui, meu filhinho Bonitinho, parece um alface Set home Set home Nossa senhora Set home Aí Stay here Também vai ficar aí E você, dona guarda Você me segue aqui Você me segue aqui Tem uma outra coisa que você tá esquecendo Você vai ter que divorciar aquela garota que você trouxe do outro mundo pra cá Ah sim, tenho que divorciar as duas Nossa Verdade Ok Me salva, eu tô na igreja O que que tá acontecendo? Tem um bicho aqui dentro da igreja Calma, calma, eu tô indo aí Meu Deus Tá na porta, nem o padre quer entrar Calma, 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 calma Eu tô aqui no final, eu tô no fundo da igreja Sai daí, padre Vai te matar Que bicho Nossa Nossa O padre virou Morreu o cara que tava aqui, ó O padre virou um zumbi E morreu o ex-marido da freira Agora foi as duas Nossa senhora Não me morde não Filho da mãe Não me morde Não me morde Sai, 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 sai Sai Nossa senhora, mano Deu uma mordida Uma doída Caraca Você tem que cuidar desses caras aí Mas não dá, não Não E pior que vai ter que fazer outra porção de fraqueza Pra curar esse louco aí Nossa senhora Ah, eu já tenho um papel de divórcio aqui, pronto Ele não infecta os outros não, né? Não Porque quando chegar domingo Vai todo mundo pra igreja Vai todo mundo sair correndo, né? Vai entrar lá e vai sair correndo Ele só tá escondidinho esperando, tá ligado? Só esperando pra dar um susto Tá Esqueci o doutor Chico Eu vou divorciar aqui E... Deixa eu ver se é assim que divorcia Divorcei ela Ela tá brava? Olha só, nem senti o raiva Tava de caseiro mesmo com ele Tô feliz Tô falando Tô falando Tá, eu vou te deixar Hoje, Ivone É o dia mais feliz da sua vida Você vai ficar com o amor da sua vida Vai ser levado pra montanha Acho que ela vai se arrepender É nada O importante é ficar junto De quem a gente ama Na montanha isolada Tá, certo O lugar não importa Você tá com quem você gosta Virou agora conselheiro, galera Eu nem sabia dessa profissão Morreu, Ivone Morreu você Que eu vou te dar uma espadada Meu Deus do céu Tá Vem cá, minha filha Quer dizer, minha filha, ó Vem cá, mãe Vem cá Vem cá, miserável Subisse a montanha Te fazer fazer exercício Embora Deixa eu ver um local aqui Mais facinho pra subir Ver se ela sabe fazer parkour também Opa Quase em cima já aqui Já morreu, cara Já? Vai levar de volta Sério? Tá de zoa Um minuto de silêncio Morreu Morreu nada, ó Tô todo espertão aqui Trouxe ela aqui, ó Deixa ela aqui com você É, set home Set home Não Opa Nossa senhora Ela não quer ficar não, viu? Não quer dizer nada não, mas Imóvel free, vai Pronto Podem Morar aí pra sempre Sozinhos Vou embora Casinha Casinha legal essa aqui de vocês Vai cair? Sem ovela Oi? Sem ovela Não, talvez consiga alguma coisa pra roubar daqui Na casa não tem nada não Fica tranquilo, foi eu que construí Palhaçada Deu set home lá? Dei, dei set home E tá chovendo de novo Caraca Deixa eles pra se mover freely? Sim E agora Irei na lanchonete Ver se tem alguma receita nova Vamos na lanchonete Verdade Fecha o que horas? Às 5 Pai Fecha Ah Faltam minuto Pra pegar Ah, Toshico Toshico eu tenho que fazer também Um papel pra lei de ócio Em breve Em breve irei tirar esse bug de você, meu filho Você está Casado com um cadáver Nada, eu acho que na verdade Ele já tá casado com outra, lembra? Não, acho que ele nem é mais vivo Nada, acho que é Comprar Suco de vegetais Mó bom Suco de vegetais, não Aprendi Deixa eu ver como é que faz isso Nossa, cadê o livro de receita? Aqui Vê como se faz esse suco de vegetais Ah, vai ser liquidificador Nossa, o suco é verde É feito de mabo É pólio, pepino, cenoura No liquidificador? Aham, no liquidificador Ai, ai E não tem liquidificador, né? Nossa Tô obrigada Não Ah, eu dei uma pólvora pra ela Ela ainda disse obrigada De nada Sério? Nossa, vamos saber isso Ela ia trazer pólvora agora pra Dar de presente Nossa, pensei que tinha cuidado Dos meus bichos Tenho cuidado deles ainda Sim, eu tô indo aí agora Pra ver como é que tá meus animais Nossa, acho que alguma coisa Já nasceu aqui Nossa, alguma coisa nasceu Pera, deixa eu ver O nabo nasceu não, né? Ah, nasceu o nabo Sério? Sim Puxa Nossa, mano Eu vou até fazer um nabo agora Tô com fome? Vou fazer um nabo, galera Vamos bater no nabo com a faca Opa O nabo é aqui Daí a gente pega a faca Cadê a faca? Tati Vai batendo com a faca De cuidar das vacas É que a gente fica morrendo de fome Peguei Verdade Horrível Preparei esse nabo aqui Bati Nossa senhora, minha filha Parece que nunca viu comida na vida Meu Deus Pera Oxi, eu tô com seis carnes de ovelha frita Bota fome O que é que é ovelhinha? Sua família Vou fazer outro Vamos bater aqui Tá, 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 tá As galinhas estão todas juntas Deve tá frio pra caramba Nem tá, hein? Inverno já passou tem um tempo Pintadinha É que tá chovendo sem parar, né? Jujuba Ah, então ela até com goteira Elas estão escondendo da goteira Olha aí É verdade Tá, realmente Tá com goteira Deixa eu mostrar Estou falando Sabia Deixa eu subir aqui, galera Que eu vou ver como é que tá o estado Os meus animais Ver se eles estão benzinho Porque a gente vai precisar fazer uma comidinha Na verdade, eu queria muito fazer peixe Ou sushi Mas não tem como Não encontro Não consigo pescar É Triste Não consigo pescar Estou impossibilitada de tal coisa As minhas vaquinhas estão aqui Bonitinhas, cuidadinhas Minhas galinhas também Todas muito Tá faltando Ah, não Tá certo É que antes que tinha bugado Antes só tinha Seis galinhas Agora tem cinco Tá certo What the fuck? Uma coisa que eu vou fazer Peraí Ah, tá quase Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou Fazer algo Talvez Talvez a gente não goste O que você vai fazer? O que você vai fazer? É necessário É necessário A gente precisa gastar, galera Essa enxada O que você vai fazer? Não, depois volta normal aí Fala aí Tô fazendo já Você tá usando ela no chão? Isso é isso? Aham Mas ela não fica 100%? Acho que não Preciso ter alguma coisa Pra aumentar a porcentagem Já tentei fazer isso Mas acho que Como é que eu faço agora? Peraí Não tem como fazer Nossa, galera Não sei como é que eu faço Pra ficar 100% Com o negócio aqui, ó Mas ok, né? Não tem como ficar 100% Eu acho E também o ferreiro Não tá mais aberto Mas, galera A gente vai encerrando Esse episódio por aqui Próximo episódio Eu vou preparar Minha filha Para Na verdade Eu vou ter que preparar O psicológico de alguém Pra aceitar minha filha Que veio, sei lá, da onde Não é Juliana Juliana não Xanaína Tô Chico, não é? Não, a Xanaína Ah, tá, é Xanaína Tô Chico também, né? Porque ela tá O caso dela é pior ainda Não, mas a Xanaína Tá lá desde o Sei lá, mano Desde o começo da série Que ela tava lá Do outro lado Não sei onde que ela tava Mas ela tava em algum lugar aí Mas é isso aí, galera Se curtiram, já sabe Deixa o like Seu maroto Que é super importante Compartilhe com os amigos E deixe aqui nos comentários Sugestões Lembrando que o episódio anterior Foi no canal da gente O próximo também será E dá um tchau pra galera, gente Olá, galera Beijãozão Abração pra todo mundo Metralha o like aí Que esse apoio é importante Pra caramba E deixe sugestões Nos comentários Caraca, mas meus filhos Tão muito bugados Meu Deus do céu Tô separando todo mundo de novo Tá tudo, tudo Nossa senhora Eu tenho Nossa senhora O guarda invadiu minha casa Pra matar o zumbi Pera aí Meu Deus do céu Calma, seu guarda Calma aqui Aí Nossa, que guarda Nossa, o guarda é ninja O cara entrou na minha casa E matou o zumbi pela parede Acredita? Caraca Parabéns esse guarda Meu Deus Mas é isso, galera Se ainda não for inscrito Nossa senhora Pera aí Ele é solteiro, hein, cara Não, tô de boa Tô de boa de guardas Mas é isso aí, galera Se ainda não for inscrito no canal Se inscreva pra estar recebendo Os próximos vídeos Muito obrigado a todos vocês Que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui Partiu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo